5 aos Gálatas, glória a Jesus, vamos ler alguns versículos a partir do 16, glória a Deus, 5, 16, digo porém... Mais uma vez e medita nisto, por favor, 1, 2, 3... Tem uma versão que diz uma palavrinha muito especial, qual é a palavrinha? Jamais! Quem está com essa versão aí? Leia só vocês, 1, 2, 3... Meu Deus, hein? 17, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Agora vamos lá para 22, nós já temos lido todas as terças praticamente esse texto todo. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito... Palavra de Deus, tome assento. O Senhor seja com todos nós. Todas as portas do Senhor estejam abertas. Os que concordam, digam, ô glória! Deus abençoe a irmã Juliette Martins, que está conosco. Edson Lizardo. Deus abençoe Kênia. Deus abençoe Wesley Rodrigues. Meus irmãos, vamos dar sequência. Nós agora estamos falando sobre inclinar para o Espírito. Pelo YouTube Nubia Calaça. Deus te abençoe. Márcia Aparecida, Ivani Fernandes, Angélica Moreira, Clênia Garcia, Marlene Vieira e Delmira Souza. Deus abençoe vocês, tá bom? Tem que ter paciência para falar esses nomes, porque os nossos irmãos não puderam estar aqui conosco, mas estão aqui pela internet conosco. E é tudo da família. Tudo da família. Amém? Levanta a mãozinha aí e dá a paz do Senhor para todos que estão pela internet. Um, dois, três. Todos são queridos e amados, viu? Glória a Deus. E nós estamos falando agora do inclinar-se para o Espírito. Nós falamos muitas coisas neste seminário sobre aqueles que se inclinam para a carne. Textos e lições maravilhosas. Agora estamos falando de inclinar-se para o Espírito, dentro do sub-tema, Aprendendo a Cuidar da Minha Vida Espiritual. O seminário é Aprendendo a Cuidar de Mim Mesmo. Nós já falamos de cuidar dos olhos, dos pés, do coração, da boca e vai. E agora estamos falando de aprender a cuidar da vida espiritual. E agora nós estamos na altura de falar sobre inclinar-se para o Espírito. E na última terça falamos do amor. O primeiro fruto da relação é o amor. E ele está em primeiro lugar com propósito. A palavra de Deus é maravilhosa e tudo nela é pedagógico. E o amor está em primeiro lugar porque ele é a base de tudo. Sem amor, nada serei, nada faria, nada adianta, nada de Deus e nada de nada. Tem que ter amor. Como que eu consigo ter amor, pastor? Ter mais amor no exercício. Quer aprender a amar? Vai fazer a obra para você ver. Vai visitar para você ver. Vai distribuir cesta. Vai visitar nos hospitais. Vai conhecer a história de quem mora em outros tantos lugares difíceis. Você vai criando cada vez mais amor, mais compaixão. E você vai descendo dos pedestais. E vai se nivelando com aquele negócio de ser gente. Tem muitas coisas e uma pessoa muito ligada a mim. Não vou falar que é minha esposa porque pega mal. Mas uma pessoa muito ligada a mim. A Bíblia diz que é um. Imagina o tanto que é ligado, hein? Diz que foi num certo lugar fazer não sei o que, não sei que hora, não sei que dia. Porque crente tem revelação, né? E aí chegou uma pessoa lá e que estava brava. Porque passou 12 minutos do horário que estava marcado. E ela disse, você sabe quem eu sou? Você sabe? Eu sou... Aí falou o nome com sobrenome. Sou tipo assim, Joana Fon. Eu sou a Joana Fon. Eu acho que a menina não conheceu ela, né? Porque ficou assim. E eu... Não, mas eu não quero. E falou um punhado de poucas e ruins para outra. E foi embora. Irmãos, nós não somos alguma coisa por causa do nome, não. Só tem alguém que é alguma coisa se Jesus estiver na vida dele. Sem Jesus, você é um saco de lixo furado. Eu sou um saco de lixo furado. Ah, mas você é pastor. E sem Jesus adianta ser? Não, mas você é governador. E sem Jesus adianta ser alguma coisa? Meu querido, ao passar desta vida, nós perdemos esses uniformes todos e chegamos nus diante do Senhor. Então, a gente tem que... Quando a gente começa a ajudar quem precisa, quando você começa a ir para o meio das pessoas que precisam, você desce dos saltos. E se nivela. Começa a ter mais temor. Por isso que o amor... Jesus falou assim, quem tiver amor não chega aqui não. Quem não ama, não conhece a Deus. Nunca viu Deus. Então, é necessário. É necessário. Primeiro que tenha amor. E falar de amor hoje não é muito fácil não, porque o povo não quer saber muito disso não. E a coisa que eles mais deveriam interessar hoje é sobre pregações que falam de amor. Porque sem amor ninguém verá Deus. Diga misericórdia de nós, Senhor. É isso que a gente tem que falar nessa hora. Misericórdia. E sempre que eu falo de amor, eu lembro do sonho. Deus me mostrou os barracões, cada barracão uma nação e disse, posso te levar em todos eles, usar para curar, salvar, libertar, curar paralíticos, cegos, surdos e tal. Aí aponta para o último, segurando a minha mão, e diz, se tu chegar no último deles e não tiver amor, será o mais miserável de todos os homens da face da terra. Qual que é o mais miserável de todos os homens da face da terra? Para mim até hoje foi Judas. Eu serei pior que Judas. Se não tiver amor. Por isso a minha luta diária. Me dá amor, Senhor. Me dá amor, Senhor. Me dá amor, Jesus. Antes de pedir dons, peça amor. Antes de pedir uma porta de emprego, peça amor. Antes de pedir de Deus alguma revelação, peça amor. E aí tem o segundo fruto, não é? Na verdade é o gomo do fruto, porque todos estes frutos que lemos aqui, é na verdade um fruto só. É uma laranja de nove gomos. A maneira mais fácil para você entender é o fruto. O Espírito Santo faz o fruto. Aleluia. Aparecer em nós. Glória a Deus. Amém. E esse próximo fruto qual é? Se quiser colocar o nome em grego lá, só para os meninos dar uma olhada. As meninas e os meninos. Glória a Deus. Essa palavra gozo, alegria, irmãos. Ela, ali ó. Ela, pode pôr lá. E aponta lá, por favor. O meu negocinho sumiu. Cadê a coisa, meu Deus? Alegria. Olha lá, ó. Hara. Está vendo? Alegria, felicidade. Bem. Chega o mauzinho para a direita. Iiii. Aleluia. Lá está escrito, chará. Mas no grego pronuncia, Hara. E essa palavrinha vai nos ajudar muito, com muita coisa nesta noite. Quando nós, é, nascemos, quando tivemos entendimento sobre o que é a vida, a coisa que a gente mais quer na vida é ser feliz. Sim ou não? Você quer alguém aqui, alguma jovem e algum jovem, pessoas que estão solteiras, gostaria de casar com alguém, Fosse o milionário, mais rico, a pessoa mais rica do mundo, trilionário, mas para viver infeliz? Alguém? Ah, pastor, vale a pena. Vale? Ter tudo e viver infeliz? Alguém aceita? Você está morto ou está vivo? Alguém aceita? Alguém quer aí, casar com a pessoa mais bonita do mundo, mais formosa, para viver infeliz? Alguém quer ser a pessoa mais famosa do mundo para ser feliz? Para viver infeliz? Nós não queremos viver infelizes. Só que a gente não trabalha para isso. Se você fizer uma pesquisa das pessoas mais bem sucedidas do mundo, dentro do bem sucedido que entendemos, fama, dinheiro, etc, que não tem Deus, você vai ver quando elas abrem o coração o quanto são infelizes. Quando eu era novo convertido, eu li um livro, O Sentido da Vida. É, não sei o que, Greg, parece o autor. Alguém já leu esse livro? O Sentido da Vida. Esse camarada fez uma pesquisa e fez entrevistas com pessoas famosas e ricas. Todas elas disseram das suas infelicidades. Elerson Ford, na época do livro, porque eu era novo, convertido. Ele tinha alcançado bilhões com seus filmes. E, como que era o nome do filme dele lá, do chicote? Indiana Jones. Se assistia. Ah, só nós da nossa geração. E ele ganhou bilhões, bilhões com aqueles filmes e, naquela época, muito dinheiro. Aí foi perguntado sobre isso e ele disse assim, você, ele perguntou se era feliz. Ele disse, você deseja apenas aquilo que não tem. E aí perguntou, o que é que você não tem? Ele disse, paz. Perguntaram para Lady Gaga. Tudo isso tem naquele livro. Se ela era feliz, ela disse que estava se estudando. Porque alguns espíritos a atormentavam à noite. E ela estava tentando se conhecer para ver se descobriu uma forma de ser feliz. Ele escreve sobre Cristina Onassis, filha de Aristóteles Onassis. Uma das famílias bilionárias. E ela escreve um bilhete antes do suicídio. O dinheiro não compra felicidade. A prova disso é a minha família. E ela suicida. Ele fala sobre John Wayne. Que, depois que via seus filmes, quando ele era moço, e ele já de idade, entrou em depressão profunda. Ele fala de Jim Hendrix e outros tantos que morreram novos. Que seguiram a carreira dos loucos. Ele fala de pessoas que, como Elvis Presley. Nasceu na igreja, aprendeu a bailar pelo espírito. Foi para o mundo. Morreu com 42 anos. Problemas cardíacos. Por causa das drogas. E ele fala destas pessoas que pensaram que, se chegassem lá, elas seriam felizes. Mas, ao chegarem lá, descobriram o vazio da alma. Estava faltando alguma coisa e eles não sabiam o que era. Por que o senhor está falando sobre isso, pastor? Porque os crentes estão na igreja, mas muitos não são felizes. Porque colocam nas suas mentes, nos seus corações, que para ser feliz tem que ter alguma coisa além daquilo que os outros têm. Um carro melhor, uma casa melhor. E eu não sou masoquista e nem estou pregando contra a prosperidade. Mas estou falando que muitas pessoas com essa esperança estão infelizes e tendo a oportunidade de ser o povo mais feliz da terra. O problema é quando nós colocamos coisas diante de nós e colocamos parâmetros dizendo que, se nós não alcançamos isso e isso, nós não seremos felizes. E tem gente debaixo de ponte, feliz, cantando, alegre. Se você estudar um pouco mais sobre alegria e felicidade, você vai ver que alegria são momentos. Felicidade diz respeito ao inerente à alma, ao que está dentro da pessoa. Por isso tem pessoas que tendo nada podem ser felizes. Tem pessoas que tendo nada, tendo tribulação podem ser felizes. Pastor, eu não acredito muito nisso não. Então tá bom, não tem problema não. Vamos analisar um pouco mais. Quem lembra aqui e já leu, já assistiu filmes também, contando a história verídica dos cristãos que morreram cantando. Já viu? Morreram cantando, sendo queimados, sendo colocados para leões comerem, sendo colocados em grelhas. Começaram a louvar e cantar hinos aos céus, na hora da morte. Hoje parece que a igreja de hoje está tão desviada de Deus, que ela não acredita que isso aconteceu. Tão desviada do Espírito Santo, que parece que a igreja tem que ser rica, tem que ser abastada, e não pode ter falta de nada. Mas essa é a igreja miserável. É a Bíblia que diz, Apocalipse 3, 14, é seguido. Rica, abastada, tem falta de nada. Eu te digo que é pobre, cega, nua e desgraçada. Palavras de Jesus Cristo. A igreja de hoje, parece que ela tem que ser, ela tem que ser a estrela do lugar para ser feliz. E eu te digo, feliz é aquele que encontrou Jesus de verdade. Feliz é aquele que tem consciência limpa diante dos céus. Feliz é aquele que diz, quer morra, quer viva, que o Senhor seja glorificado na minha vida. O homem mais perseguido do Novo Testamento, depois de Jesus Cristo, ele morre feliz. E ele está, quando ele escreve, a carta mais alegre de Paulo, é a carta aos filipenses. Quatro capítulos, e dos quatro capítulos, dezesseis vezes a palavra alegria e correlatas. É ele que escreve 4, 4, dizendo, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. E ele estava preso. E ele estava ao lado dos piores soldados da época. Só que ele não tinha aquela de, Deus se esqueceu de mim. Por que que Jesus me permite sofrer desse tanto? Por que que Jesus não olha para mim? Por que que Jesus só deixa eu sofrer desse tanto? Não, ele estava lá dizendo, eu estou muito feliz, porque eu queria pregar para os da guarda pretoriana. E não tinha jeito de pregar. Deus deu um jeitinho, me colocou junto com eles e agora eu posso pregar para eles. Sabe por que a gente é infeliz? Porque a gente espera demais estrelismo, espera demais reconhecimentos, espera demais que Deus faça aquilo que os nossos caprichos sonham. Sabe por que que a gente é feliz? Porque a gente espera que Deus dirija a nossa vida. Que Ele nos dê força para viver cada dia para a glória do teu nome. Quer morra, quer viva, glorificado seja o nome do Senhor. Faça o Senhor ou não faça o Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Eu não posso é perder a presença dEle. Eu não posso é perder a unção. Eu não posso é perder a graça. Eu não posso é perder o céu. Eu não posso é perder a salvação eterna. Bendito seja Deus. É por isso que parece que é uma contradição, mas não é. Você vai ver pessoas felizes e você vai chamar as pessoas felizes hoje de bobas. Só que vazio é o que está falando que é bobo. Porque ele irmão parece que é bobo. Tudo para ele está bom demais. Quando a gente acha Jesus é assim. Deixa eu te falar um negócio. O dia que você entrega a sua vida. Não estou falando para quem vem na igreja. Estou falando para quem entrega a vida para Jesus. O dia que você entrega a vida para Jesus, não tem jeito de você viver infeliz. Passa por luta? Perseguição? Angústia? Passa. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Isso não é invenção, não é fantasia. Pelo amor de Deus, é realidade. Qual foi a alegria do Paulo antes de morrer? Combati a carreira, guardei, combatia o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Assista o filme de Paulo, o último, maravilhoso, maravilhoso. Somente quando estudamos detalhadamente o Novo Testamento, descobrimos quão importante esse livro é. E descobrimos que o Novo Testamento é o livro da alegria. Por quê? Ele já nasce falando o quê? Trago... A alegria. Eu estou trazendo a alegria do céu. Hoje vos nasceu o Salvador. Trago-vos novas de muita alegria. Hoje nasceu o Salvador. Ele já começa com a maior e melhor notícia de todos os tempos. Chegou a hora. O Salvador vai nascer. Chegou a hora. O desejado das nações está chegando. Aleluia! O problema nosso é que Jesus já não alegra nós, não. O que alegra nós somos aquilo que as nossas vaidades desejam. Ei, você precisa encontrar com Jesus Cristo. Você precisa ter um encontro com Jesus Cristo. Aleluia! O verbo hairem, que significa alegrar-se, ocorre setenta e duas vezes. E a palavra hara, que significa alegria, setenta vezes no Novo Testamento. É o livro da alegria. Deixa eu te provar aqui. Talvez você ainda até agora não está concordando. Mas quem aqui já aceitou Jesus de verdade? Você lembra o dia que você aceitou Jesus? Você lembra o que aconteceu? Você estava na mesma situação financeira. Na mesma situação social. Você estava na mesma situação em várias áreas da sua vida. Não mudou nada. E agora estava feliz. Foi assim ou não? Se tivesse desempregado, ainda estava desempregado. Mas agora estava feliz. Ou não é assim, crente? Hã? Tem alegria aí não? Hã? Agora a gente quer colocar coisas para ser feliz. Você perdeu Jesus então? Porque ele é aquele mesmo que te encheu no dia que você aceitou ele. Eu quero ser novo convertido sempre. O problema nosso é que a gente envelhece. A gente fica colocando regras. Sabe? Quando a alegria veio, quando Jesus veio, a gente orava para os irmãos com pureza de coração. Agora a gente prefere julgar. Como tem muita gente julgando o pregador. Problema seu de quem julga. Agora quem recebe a palavra é abençoado. Nosso problema é as contaminações. A gente deixa elas virem. A gente vai alojando, vai discutindo sobre elas. E vai deixando com que elas tenham um argumento para ficar. E aí a gente vai tirando e apagando o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito Santo. Ele é o Espírito da alegria. É ele que garante a alegria. É o fruto do Espírito Santo. A saudação grega normal. Tanto nas conversas quanto nas cartas. É haireim. É traduzida simplesmente no Novo Testamento por saudações. Mas quando ela é traduzida na sua integralidade. Essa palavra, ela significa a alegria seja contigo. E que alegria é essa? A que vem de Deus. Por isso que quando você lê em uma carta, saudações. É essa palavra no grego. Haireim. Que significa, a alegria seja convosco. A alegria seja contigo. Quando nós estamos alegres, nós produzimos. Nós crescemos. Nós melhoramos o nosso quadro de saúde física, mental, emocional. A alegria é uma cura que Deus trouxe para nós. Aleluia. Vai conversar com os médicos quando vai tratar uma pessoa alegre. Uma pessoa que ora. Uma pessoa que tem ânimo levantado. É mais fácil tratar. Aleluia. Escute uma coisa, meus irmãos. Quando o Tiago estava escrevendo aos cristãos dispersos pelo mundo. E quando estava pensando neles como exilados da eternidade. Ele começa a sua carta no capítulo primeiro. Dizendo, saudações. Qual que é a palavrinha que eu disse que significa? A alegria seja convosco. Paulo em 2 Coríntios 13, 11. Aleluia. As últimas, uma das últimas palavras de Paulo. Escrevendo aos Coríntios. A alegria seja convosco. Paulo termina uma carta dizendo. A alegria seja convosco. Ele começa uma carta dizendo. A alegria seja convosco. E eu nesta noite posso dizer. A alegria seja contigo. Levanta essa cabeça. Alegra sua alma. A vida tem desafios. A vida tem batalhas. A vida tem dificuldades. Mas a alegria seja contigo. Qual foi o dia que Jesus te deixou? Qual foi o dia que Jesus te abandonou, hein? Qual foi a batalha que você não conseguiu passar por ela? Mesmo que tenha perdido. Você triunfou e chegou até aqui. A alegria seja convosco. Eu vou falar uma coisa e não pense que é mentira. Diga, eu tenho mais. Muito mais. Motivos para me alegrar do que para me entristecer. Ou não? Vou dar só uma notícia para quem é fiel, né? Quem não é fiel, se consertar a vida, senão não vai funcionar. Vou dar uma notícia. Você vai subir no arrebatamento. Dá para levantar a mão não, né? Dá não. Vai ficar ruim. Fica ruim. Pesa a mão. Pesa a mão. Nessa hora, pesa a mão. Vou te dar outra notícia. Seu nome está escrito no livro da vida. Não vai ficar ruim. Vou te dar outra notícia. Vê se tem alegria aí. O Senhor está vivo dentro de nós, pelo Espírito Santo que habita em nós. Agora eu vou te dar uma notícia que se você não alegrar, precisa aceitar Jesus. Veremos o Senhor face a face. Veremos os olhos maravilhosos do Senhor. Ouviremos da boca do Senhor as palavras vivas. Eu tenho um motivo muito bom para ficar feliz toda hora. Eu vou ver o meu amado. Amado. Se não alegrar, meu irmão, com isso, você está com problema. Precisa curar. Precisa sarar. É por isso que a igreja, a alegria da igreja, quando é igreja, ela é contagiante. Você vê o irmão, o irmão está cantando. Quem assistiu o filme lá do gringo, o gringo, como é que é o nome? Vocês assistiram. A sala? Milagre na sala 7. Quem assistiu? E quem leu a Bíblia? Parece que está 0 a 0, irmão. Como é que é a palavra? Aquele camarada vivia feliz? Mesmo apanhando? Às vezes, irmãos, é porque nós temos inteligência de mais. E sabedoria de menos. Esse é o problema. Porque a gente analisa tudo e descobre que não dá para ser feliz. E tem outros que analisam tudo e descobrem que se se encher do Espírito Santo, jamais satisfará os desejos da carne. O problema é o volume de Deus que está dentro de nós. Está entendendo ou não? É o tanto de Deus que está dentro de nós. Essa é a questão. Eu me lembro aqui do testemunho daquele que o Estado Islâmico matou o irmão, a família dele. Vamos prestar atenção. E aí, foi entrevistado, se ele estava odiando o Estado Islâmico. Ele disse, não, eu quero agradecer o Estado Islâmico. Como assim? Matou seu irmão, matou a família. Não, eu quero agradecer o Estado Islâmico. Porque meu irmão tinha um sonho. E o Estado Islâmico ajudou ele a realizar o sonho. Meu irmão tinha um sonho de conhecer Jesus. É tão diferente. A gente fica arrumando briga dentro de igreja, acusando pessoas. Levantando, interpretando. Dizendo que lá foi indireta para mim. Aquilo ali foi uma acusação para mim. E tem gente na igreja só olhando para Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te adoro. Eu te amo, Jesus. Voltemos à simplicidade do Evangelho. É por isso que tem muita gente que não é feliz. Há dois belíssimos usos desta palavra. Raireim, em conexão com a vida de Jesus. Quando o anjo veio a Maria, a fim de contar-lhe a respeito do filho ao qual ela havia de dar a luz. A saudação foi, a alegria seja contigo. Tudo que diz respeito a Jesus, a alegria vem no pacote. Já notou que quando você vem para a igreja com o coração limpo, você volta vazio, assim, vazio de problemas e cheio da presença? Volta leve. A alegria do Senhor faz diferença. Lucas 1, 28, eu citei. E na manhã da ressurreição, a saudação do Cristo ressurreto. As mulheres que tinham vindo para lamentar foi, Mateus 28, 9. A alegria seja convosco. Ou seja, Deus quer que a gente seja feliz, meu irmão. Vou te dar outra lembrança. Seu nome está escrito no livro da vida. Nós vamos orar com Jesus Cristo. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele carregou com as nossas dores. Ele abriu a porta do céu. Ele é a porta de acesso à eternidade. Nós veremos a nova Jerusalém. Nós veremos a face maravilhosa de Jesus. Na vida cristã, algumas, algumas facetas desta alegria. Na vida cristã, a alegria sempre permanece em nós. Por isso que Paulo falou, outra vez vos digo, regozijai-vos. Isso aqui é o que você entende? Está no imperativo e é um mandamento. Eu digo a vocês, sejam felizes. Outra vez vos digo, sejam felizes sempre. Já viu que muita coisa quer nos entristecer? Sabe por quê? Quando você entristece, você já começa a perder a batalha. Lembra da pergunta para o filho de Davi? Por que descaiu o teu sembrante? Por que você anda assim desanimado? Foi o que Amnon perguntou? A pergunta de Deus para Caim. Por que descaiu-lhe o sembrante? Por que o seu sembrante está descaído? Por que você está abatindo? Pergunta do rei para Neemias. Neemias, você ficou meio triste. O que foi que aconteceu com você? É notório quando a pessoa entristece. Tem muita coisa para nos entristecer ou querendo nos entristecer? Tem, diversas. Mas tem muitas querendo nos alegrar. A decisão é sua. Sempre é sua. Sabe por que a pessoa vai para aquele nível de depressão crônica? Porque ela vai se afastando. Ela vai se isolando. A primeira obra de alguém que quer tirar a pessoa daquela depressão, é tentar fazer ela reagir. Levantar. Então não corra para o seu quarto. Corra para o seu Deus. Não entre na lamentação, na murmuração. A vida me negou, a vida me negou. Tem gente que perdeu muito mais que você e disse, mas eu vou vencer, eu vou levantar. E venceram, e levantaram, e chegaram lá na frente. Alegra! Deixa o Espírito de Deus, com essa palavra, levantar a alegria do seu coração. Não, não seja cego. Veja. É igual quando a pessoa diz que ama o pai, ama a mãe, mas está xingando, está brigando. Depois que morre, está no caixão, vem com promessas de amor. Não, não adianta mais não. Ame hoje. Alegra com seu pai agora. Agora. Alegra com a sua mãe, agora. Alegra com seus filhos, agora. Ame mais. Se alegre mais. Abrace mais. Seu pai é enjoado. Ou se a Sara falava, é. Não. Seu pai é enjoado. Olhe para a enjoeira dele e disse assim, esse é meu papai, eu te amo. Não deixa para falar no caixão não, irmão. Se a sua mãe é fera. Chega para ela e fala, minha fera, eu te amo. Escolha viver. Escolha fazer o que é certo. Deixa o Espírito Santo produzir o fruto. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Ele só trabalha onde há liberdade para ele trabalhar. Ele só vai fazer aquilo que você começar a dar lugar para ele fazer. O Espírito Santo é educado. Não apague ele. Deixa ele viver e aumentar a ação dele na sua vida. Lembra daquele irmão que falou, quando eu disse para ele, sua natureza é seu diabo. Ao invés dele brigar e falar, esse pastor está me perseguindo. Ele disse, se essa natureza é um diabo, eu não vou acertar esse diabo aqui mais não. E naquele dia ele acordou e mudou a vida. Só um acordado mudou a vida dele. A Cislene tinha fibromialgia. Fibre ou fibro. Aí o médico falou para ele, esse negócio é da alma. Sentimento. Isso aí não tem jeito não. Ele falou, uai, peraí. Olha que a saiu do médico. Se é da alma, eu não aceito isso aqui não. Vou ser curado aí. Não tem mais problema de fibromialgia. É a nossa reação. Mas é a reação sincera. Não é de boca. O pastor falou que eu tenho que chegar 10 para 7. Eu vou chegar então, porque se não for de coração, nada vale. Tem que ser de coração. Tem que ser com alegria. Tem que ser na força do Senhor. Tem que ser para a glória de Jesus. Tem que ser porque ele merece. Tem que ser porque eu nasci para isso mesmo. Eu nasci para isso mesmo. Eu nasci para servir meu rei. Ele é meu amor. Ele é a vida que eu posso viver. Alegra. O diabo vem com tristeza e quer subir em cima de nós. O Espírito Santo vem com alegria e quer nos dar asas. Gente do céu, é bem melhor viver alegre. É bem melhor viver feliz. Quantas irmãs eu já ouvi nessa carreira da fé, dizendo, pastor, eu vou separar porque eu não suporto esse homem. Aí depois de três meses separado em depressão. Preferindo um homem igual àquele do que viver sozinho. Irmão, vamos acordar enquanto é tempo. Então, meus queridos. Paulo repete essa ordem filipenses, várias vezes. Porque é um segredo de vida. E ele sabia que os irmãos poderiam estar tristes, porque ele estava preso. E ele se revelou alegre, porque estava preso. E ele, por certo, claro que foi tomado pelo Espírito para trazer-nos a carta, mas, na história dele, por certo, ele pensou. Vou mostrar aos meus irmãos o quanto eu estou feliz, para que eles sejam felizes. E que eles entendam que a gente não é feliz porque é preso ou porque é solto. A gente é feliz porque está obedecendo a Deus. Primeiro aos Tessalonicenses 5, 16, fala também, Colossenses 1, de 9 a 11. Abra lá, Colossenses, por favor. Capítulo 1, vamos ler, de 9 a 11. Paulo escrevendo aos Romanos 14, 17, ele diz assim, o reino de Deus não é comida nem bebida. Mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus. Se nós não temos alegria por termos Deus, irmãos, estamos com defeito. Estamos precisando sermos consertados. Achou aí? Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Com toda sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo poder, de acordo com a força da sua glória. Para que tenham toda perseverança e paciência com alegria. Dando graças ao vosso Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Ele está falando de quem vive para Deus, com Deus, por Deus. Esse é o segredo. Eu estou colocando umas séries lá, série Missão Sem Confusão. Estou novamente compartilhando alguns e trazendo outros. Se você tem um chamado específico, mas não vive para este chamado, certamente viverá sem sentido. Aí fica aquela lacuna. Porque quem tem chamado específico, se alegra nele. Foi chamado para isso. Aí tem sentido, tem razão, tem motivo. Mas se não estiver fazendo, não encontrará. Não estou dizendo que você deve abandonar os seus empregos. Mas que você deve ocupar com o seu chamado. Se Deus quiser um chamado integral, lá na frente Ele vai falar claramente com você. Mas nós trabalhamos no secular, trabalhamos. Então o que nós vamos fazer? Trabalha bem lá no secular, mas saiu do secular, trabalhe pelo seu chamado. E para trabalhar pelo seu chamado, seja digno da família que você tem. Então, meus irmãos, essa é a alegria da vida cristã. Tem a alegria da comunhão cristã. E essa aqui pega muito, porque as pessoas tiveram tantas decepções com andar junto, fazer junto. Que agora parece que ninguém pode mais andar junto. E quando a gente se une com um só propósito, a alegria do Senhor, ela é viva na igreja. Já viu quando a igreja começa a adorar a Deus juntos? Quem já presenciou isso? Vai adorando, adorando e a glória visita todos. A alegria da comunhão. Salmo 133, ó como bom. Quando os irmãos vivem em união, é bom. É agradável, ou seja, é alegre. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Olha, meus irmãos, a alegria da comunhão, segunda de João, versículo 12, segunda carta. Tenho muito o que lhes escrever, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. A comunhão está junto com os irmãos. Antigamente eu estava junto nas farras, agora eu estou junto na fé, na salvação, na alegria de adorar. Mas nós temos que voltar a ser a igreja que Jesus sonhou. Crente quando reúne, não fica falando da menininha, do rapazinho, da série, fulana de tal team. Não. Crente quando reúne, começa a contar testemunho. Eu nasci na fé, irmãos, em 93, os crentes reuniam para contar testemunho. Aquelas irmãs, os irmãos, olha, eu tenho um testemunho novinho para contar. Eu estava orando e tal, e tal, e aquecendo, e aquecendo, e aquecendo. Aí eu digo, vamos cantar um hino? Vamos. Aí qual que é o hino que escolhi? Da harpa cristã. Vamos cantar, vamos. Se tu me ama, a Deus suplica, e não recebe, confiando fica. Sabe o que acontecia? Quando escolhi o hino, alguém tinha entrado naquele lugar dizendo, minha alma está abatida, não sei o que eu faço, e vai reclamando, e vai não sei o que. Daqui um pouco os testemunhos falaram, daqui um pouco o hino está falando com aquela pessoa, e ela começa a ser renovada, ela começa a ser avivada. Daqui um pouco acontece batismo no Espírito Santo. Tem quatro pessoas reunidas, e o batismo com o Espírito Santo acontece ali. Nós temos que voltar a ser igreja. Nós temos que voltar a buscar o Senhor, nos reunir por causa do Senhor, estar com o Senhor, através dos irmãos. Mas aí as pessoas reúnem, vai falar mal de A, vai falar mal de B, vai murmurar da vida. Aí eu não estou suportando mais, aí não dá mais. Mas os crentes convertidos, o Senhor Deus está me provando, e eu sei que tem algo novo vindo aí, porque toda vez que Deus me prova, Ele está me trabalhando para algo. Tem que voltar a ser igreja. Tem que voltar a reunir, ao invés de ficar no WhatsApp, ao invés de ficar no Facebook. Reúne quatro crentes, e se você não mandar parar, eles não saem de celular. Dica celular, não traz alegria. O Espírito Santo traz. Então, quando os crentes reúnem e começam a falar as coisas de Deus, Deus vai aquecendo os corações. Sabe que dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, e fiquei três dias falando em língua estranha, sem parar? Houve uma sexta-feira que não tinha programação nenhuma. Era na Vila Rocha, que tinha programação sexta-feira. Mas estava fechado, não sei lá o que aconteceu. Olhe para frente, por favor. Aí, não sei o que aconteceu. Aí, de repente, eu falei, meu Deus, mas eu queria ir no lugar, estava tudo fechado. A irmã Maria Gerônica falou assim, ô, 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 lindomar, você não quer vir aqui para cá? Não tem nada para fazer hoje, vamos fazer uma vigília. Olha tanto que crente é bom. Foi, eu quero, quero, então vou vir. Não tinha nada para fazer, estava procurando. Todo dia eu tinha que fazer alguma coisa para Jesus. E aí, deu sexta, fui para lá, começamos a conversar. Fomos para o quartinho da oração, só estava eu, irmã Maria Gerônima, e o irmão Recife, seu esposo. De repente, ia chegar a Alessandra, sua filha. Depois chegou o Matias. E depois chegou a Helena. Mas, enquanto estava conversando com eles, foi chegando, a gente falando de Deus, as coisas de Deus. Eu falei, o que o Senhor quiser da minha vida, eu faço, irmã Maria Gerônica. Basta que Ele fale para mim, Ele me mostre, me dê convicção. Eu vou atender na hora. Se você quiser que eu mude de igreja, eu mude. Se quiser que eu vou para a África, fazer a obra, eu vou. E quando eu fui falando assim, passou uma bola na minha frente, de fogo e de vento. Aí eu virei as costas para ela, ajoelhei, naquela conversa simples. Dizia, eu te amo, Jesus. O Senhor sabe que eu te amo. Eu era da presbiteriana tradicional. Eu te amo, Jesus. O Senhor sabe que eu te amo. Eu te amo, Jesus. Aquela bola fez assim, e eu disparei falando em língua estranha. E fui falando em língua estranha, e em língua estranha, e não parava mais. E de repente, a irmã Helena chegou, e a irmã Maria Gerônima, pôs a irmã Helena ao meu lado, assim, eu estava de frente para a cama, assim, orando, e pôs a cabeça dela aqui, pegou minha mão e pôs na cabeça dela. E Deus tomou minha boca para falar com ela, e eu fiquei admirado. Eu falei, mas eu não estou pensando em estar falando. Que negócio é esse? Aleluia. E Deus falou com ela claramente, o que ela precisava ouvir. Daqui um pouco, Deus começou a me dar visões, e eu lá, sem parar de orar, e o povo queria dormir, e eu estou lá falando língua estranha, e o povo querendo dormir. Aí, eu tenho uma vigília da Donep, lá na casa do fulano de tal, se eu quer ir, eu falando língua estranha assim, e eles pegaram, um levou minha moto, eu fui no outro carro, chegou lá, Deus começou a me revelar a vida das pessoas, e eu fui falando língua estranha, fui dormir de manhã falando língua estranha, aleluia, acordei no dia falando língua estranha, no outro dia falando língua estranha, no terceiro dia falando língua estranha, que dia que Jesus me batizou com o Espírito Santo? Um dia que não tinha nada da igreja, mas a gente queria alguma coisa com Deus. Meu chefe entrava na minha sala lá, de financeiro, entrava na minha sala, conversou comigo, namagadasso, aí eu, o que é isso? Porque eu não conseguia falar outra língua, estava borbulhando, estava sobrando, aleluia, darabagasso dai, eu lembro que eu contei meu testemunho, a irmã, aquela que cantava mil razões, irmã, Roseli, ela disse, eu quero ser batizado igual, Jesus, eu quero ser batizado, Jesus batizou, ela ficou três dias falando língua estranha, porque Jesus quer batizar todo mundo, Jesus quer encher todos, o meu testemunho é para você, o seu testemunho é para mim, nós somos igreja, e aí nós vamos contando testemunho, e Jesus vai batizando, Jesus vai enchendo, Jesus vai alegrando, você chega triste na casa do crente, e não sai triste, mais triste ainda, porque fofocou não, você sai mais alegre, porque houve testemunhos, e os testemunhos falaram com você, é a alegria da comunhão, tem batizados no Espírito Santo aqui, tem pessoas que querem ser batizadas, recebei o Espírito do Senhor, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, tem a alegria do Evangelho, essa alegria maravilhosa, Lucas 2, 10 e 11, o anjo lhe disse, não temais, porque eis aqui vos trago, novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade da Vivos, nasceu hoje, o Salvador que é Cristo, um Senhor, aleluia, o Evangelho é a alegria, para as nações, pregar o Evangelho, é a alegria, para os pregadores, sofrer pelo Evangelho, é a alegria, Pedro voltou alegre, mas João dizendo, nossa, nós fomos achados dignos, de padecer, por causa do Evangelho, alegres, Paulo estava preso com Silas, por causa da fé, do ministério, do Evangelho, e eles começaram a cantar, louvores a Deus, alegria do Evangelho, aleluia, me diga uma coisa, meu irmão, tem alegria aí? a alegria de crer, a Bíblia diz em Romanos 15,13, ora, o Deus de esperança, vos encha de todo gozo, e paz, em crença, para que abundeis em esperança, pela virtude do Espírito Santo, Filipenses 1,25, e tendo esta confiança, sei que ficarei, e permanecerei com todos vós, para proveito vosso, e gozo da fé, a fé nos alegra, a fé traz esperança, não deixa o diabo ficar te entristecendo, não irmão, será que essa palavra já te acordou, ou você vai deixar o diabo ficar lançando sete, dizendo que você não vale nada, que você é uma peça fora, que ninguém te ama, que ninguém te olha, ou você vai receber essa palavra, e vai deixar o Espírito te encher, te renovar em esperança, te renovar na comunhão, te renovar no Evangelho, te renovar na fé, te renovar no cristianismo, aleluia, quantos recebem alegria, aplauda o Senhor, e dê glória ao nome dele, e é tão interessante, essa questão da alegria, como fruto, como o resultado, da presença de Deus em nós, que tem a severidade da alegria, Deus é severo em tudo, é porque o povo não entende isso, quando o Paulo escreve aos Romanos 11,22, não ignoreis a, a bondade e a, e a severidade de Deus, então Deus tem severidade, no caso do contexto de Romanos 11, é para os desobedientes, mas no caso que nós vamos falar, nós vamos falar da severidade, para os filhos, e a gente tem que enxergar isso, da mais hoje que o povo prega, tanto um amor por aí, que parece que Deus deixou de mandar em nós, e deixou de ser Senhor, nós temos que entender, que o pai, açoita, preste atenção, açoita, o filho, que ama, há perguntinhas de regra de hermenêutica, o que o pai faz, com aqueles que ele ama? Misericórdia com a resposta, porque a gente pensa que, quem ama não bate, quem ama, obedece a lei das palmadas, e não dá palmadinha, não irmão, quem ama, corrige, e Deus, ele sabe, que a correção, a tribulação, as dificuldades em nós, nos preparam para o céu, quando Pedro, lá em 14 de Atos 22, se não me engano, diz assim, que importa que por muitas tribulações, alcancemos, ou alcanceis o reino de Deus, então, aquela palavra tribulação, ela tem uma etimologia, que significa, quando o rastelo, romano, passava para tirar, a palha do trigo, aquele rastelo, passava, tirava a palha, e ficava só o, o trigo, e aí ele usa uma palavra, parecida, para chamar de, tribulação, a forma que Deus, trabalha conosco, Carlos Magno, é para tirar as palhas, é para deixar o trigo fino, é para deixar o que se pode, aproveitar, antes de ser afligido, andava errado, mas agora, guarda a tua palavra, Salmo 119, 67, por que que muitas são as aflições do justo, conforme o salmista, porque o Senhor, trabalha conosco assim, por isso, quando nós vamos olhar, a respeito da severidade, vamos lá, abra lá em Tiago, abra Tiago, capítulo 1, Tiago, depois da carta aos hebreus, capítulo 1, 2 a 4, encontramos, meus irmãos, tende o que? Grande alegria, grande gozo, quando vocês ganharem na loteria, pois vocês terão, muito para gastar, não é assim? Quando o que? aqui a tradução melhor, é provações, porque Deus a ninguém tenta, e o próprio livro, fala isso, então, tenham muita alegria, quando vocês, entrarem, em várias provas, o que que a gente faz, quando entra na prova? O pastor está me perseguindo, eu já anotei, que ele me anda de travesso, está me olhando de travesso, pastor, não é pouca coisa não, eu vou sair dessa igreja, que essa igreja, só fala, as coisas que a gente não quer ouvir, e Deus dizendo, fica feliz, alegra, está precisando, vou fugir, ou vou ouvir? tem que ser tardio, para irá, mas pronto, para ouvir, e aí ele diz assim, sabendo que a prova da vossa fé, ah, então tem propósito, então quando eu sou de Deus, e Deus me prova, é porque ele quer fazer algo de bom para mim, ah, então já descobri que Deus quer produzir paciência, eu estou muito nervoso, estou muito ansioso, estou muito precipitado, e Deus começou a me provar, então, aleluia, porque ele vai produzir paciência em mim, mas ele diz assim, tenha porém a paciência e a sua obra, perfeita, para que sejais, perfeitos e, completos, sem faltar, em coisa, alguma, Deus está aperfeiçoando nós, Deus está nos fazendo inteiros, completos, corretos, honestos, verdadeiros, então quando a prova chega, embora doa, glória a Deus, e se alegre, se alegre, aleluia, entenda que, na maioria das vezes, a alegria, e a aflição, devem andar lado a lado, esquisito, não é? não é meio paradoxal? tem que alegrar nas tribulações, tem que alegrar nas provações, vocês estão me ouvindo? tem que alegrar nas provações, são elas que nos demolem, elas, Deus tem essa mania de demolir a gente, tirar tudo que não presta, fazer a gente virar pó, mas do pó ele faz gente boa, do pó ele levanta homens de Deus, mulheres de Deus, se você não deixa, não vai acontecer o processo, mas se você se rende, e se, pastor eu vou deixar satanás, não é satanás não irmão, você é de Deus, você tem compromisso com Deus, você está na vida correta, você não está na prática do pecado não, então é Deus que está trabalhando, na sua vida, deixa ele trabalhar, se fortaleça, amém, entenda, meus irmãos, que há uma comunhão da alegria, com a aflição, Mateus 5, 11 e 12, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas, que foram antes de vós, quanto mais vocês forem perseguidos, maior o galardão que vocês terão, então alegra, alegra, estão te chamando de pitbull, dê glória a Deus, estão te chamando de coronel, de general, de bichado, dê glória a Deus, tem um galardão grandão lá no céu, se você está sofrendo, dentro daquilo que é justo, para a minha obra, o meu reino, servindo a mim, escute aqui uma coisa, Atos 13, 49 a 52, e a palavra do Senhor, se divulgava, por toda aquela província, mas os judeus, incitaram algumas mulheres, religiosas e honestas, e os principais da cidade, e levantaram perseguição, contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora, dos seus termos, sacudindo porém, contra eles, o pó dos seus pés, partiram para Icônio, e os discípulos, estavam cheios, de alegria, e do Espírito Santo, sofremos, mas pregamos, amém, estou sofrendo, mas é porque estou fazendo, a vontade de Deus, estou na batalha, porque estou vivendo, a direção de Deus, bendito seja o Senhor, glória ao nome, do Senhor, segundo aos Coríntios 6, 9 e 10, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados, e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, e possuindo tudo, é assim que a igreja vive, gostou dessa ou não, você ainda quer um carro, uma casa, não sei o que, ou você quer a alegria do Senhor, a presença do Senhor, o fruto do Espírito do Senhor, Tessalonicenses 1,6, e vós, fostes feitos, nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra, em muita tribulação, com gozo, do Espírito Santo, anda junto, sabe o que, que você angustia, lá na sua casa, que você é fiel, os outros não são, tem problema, mas Deus vai salvar a sua casa, ame eles, entenda eles, e deixe, que eles sejam instrumentos, instrumentos, para o seu amadurecimento, Atos 6,40,42, que eu citei aqui, e concordaram com ele, Pedro e João, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem, o nome de Jesus, e deixaram ir, retiraram-se, pois da presença do conselho, regozijando-se, de terem sido julgados dignos, de padecer a fronta, pelo nome de Jesus, e todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar, e de anunciar o evangelho, de Jesus Cristo, e aí Pedro fala conosco, 1 Pedro 4,13, vai anotando, depois vocês releiam, mas alegrai-vos, no fato de ser desparticipantes, das aflições de Cristo, para que também, na revelação, da sua glória, vos regozijeis, e alegreis, dá para alegrar não, fica ruim? essa é a igreja verdadeira, não é a igreja dos palácios, não é a igreja da farra, é a igreja do céu, e por último, a alegria da obra, e do testemunho cristão, 10,17, Lucas, e voltaram 70, com alegria, dizendo Senhor, pelo teu nome, até os demônios, se não os sujeitos, a alegria irmão, não de você ter sido, alguém que foi, que apareceu, que alguém ficou, nossa aquele homem, é um homem de Deus, aquela mulher, não, a alegria, de poder libertar vidas, no nome de Jesus, curar vidas, e ver as vidas, transformadas, e só Jesus faz isso, Lucas 19,37,38, e quando já chegava, perto da descida, do monte das oliveiras, toda a multidão, dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores, a Deus, em alta voz, por todas as maravilhas, que tinham visto, dizendo, bendito rei, que vem em nome do Senhor, paz no céu, e glória, nas alturas, era para a gente, irmãos, se a gente entendesse, essas coisas, era para nós, cada dia de culto, sair igual, que as criancinhas, e faz assim, o que você está pulando assim, igual um menino, é que eu estou indo, para a casa do meu pai, e quando fosse para casa, igualzinho, pulando, saltitando, igual um bezerrinho, quando sai no pasto alegre, já viram o bezerrinho, no pasto alegre, que esse bezerrinho branquinho, assim por mim, é bonito demais, está feliz, é igual a aurora, quando a gente chega lá em casa, não é amorzinho, não é? Vocês não sabem, o problema que deu, aleluia, aí chega lá, a aurora, quase quebra a cintura, de tanto ficar olhando para a gente, brincando, da alegria, que a gente chegou em casa, irmão, se um cachorro, fica feliz, por gente chegar em casa, será que a gente, não fica por vir, na casa do Senhor, e alegrar com o Senhor, e receber a palavra, a palavra do Senhor, e saber que esse ambiente, está caindo alguma coisa do céu, sobre a sua vida, alguma coisa, Deus está fazendo, na sua história, é para a gente voltar, felizes, regozijando, e cantando, em alta voz, quão grande, é o meu Deus, cantarei, aleluia, a igreja, tantos testemunhos, que a gente ouve, disse daquilo, de obras, a igreja, às vezes, não se alegra, ó, digital de Jesus, ocorou aquela pessoa, ó, digital de Jesus, batizou aquela pessoa, a digital de Jesus, transformou aquela pessoa, ó, Deus está no meio de nós, a glória dele, está no meio de nós, aí nosso coração, ia ferver de mais fé, e haveria mais milagres, no meio de nós, era isso que acontecia, na igreja primitiva, porque o povo, se alegrava, Deus está no meio, de nós, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, escute, meus irmãos, se nós, nos voltarmos, para a realidade, de servir a Deus, vai mudar muita coisa, dentro de nós, e a igreja, será mais produtiva, do que nunca, escute, essa igreja, por ter nascido, em Atos 2, e agora, tudo era comum, tinha tudo em comum, ali no meio deles, alegria do culto, alegria, ela impregnou, o mundo, com o evangelho, naquela época, Romano, naquela época, escute, hoje, hoje, só no Brasil, 60 milhões, de crentes, e por que, que o mundo, não está impregnado, meu Deus, e as vezes, o que falta, não é, irmãos, não é seminário, não é teologia, embora, eu aconselho, todos que façam, dependendo, de qual será, o seu seminário, que tem uns, que está desviando, muita gente, por aí, faça, estude, entenda, rebusque, busque, faça tudo, mas primeiro, viva a simplicidade, nós temos um camarada, que a gente conhece, o Crovinel, nós temos, algumas discordâncias, teológicas, mas o camarada, sabe tudo, ele é mestre, doutor, no grego, e mais um binhado de coisa, e ele vive, a simplicidade, do evangelho, voltemos a alegria, voltemos a amar, e voltemos a nos alegrar, aconteça o que aconteça, alegria, alegria, diga, eu tenho, muito mais, muito mais, motivos, para me alegrar, do que para entristecer, glória a Deus, glória a Deus, fique sob os pés, passou o tempo, e eu estou falando, alegria aqui irmãos, do ponto de vista, daquilo que falei no início, da felicidade, aquilo que está, enraizado, em nós, que permanece em nós, não é uma coisa, de momento, e aí, eu encerro com, João, capítulo 15, versículo 11, né, o contexto, fala, Jesus dizendo, eu sou a videira, vós usamos, aí ele diz, no versículo 11, tenho-vos dito isto, tenho-vos dito estas coisas, para, para que, a minha, alegria, esteja em vós, e a vossa alegria, seja completa, viva o evangelho, meu irmão, não vamos ficar, no meio do caminho não, quem me rege, é a palavra, eu sou crente, sou cristão, graças a Deus, sou, sou, uai, mas você, não, eu só sou de Jesus, eu amo, Jesus, ele entrou na minha vida, ele me lavou, ele me transformou, ele arrancou as coisas, que não prestava, então você é perfeito, não, estou lutando para ser, Jesus vai me dar graça, aleluia, eu quero servir Jesus, eu sou crente, eu sou evangélico, mas primeiro, antes de tudo, eu sou cristão, eu amo a palavra de Deus, eu quero servir Deus, conforme a sua palavra, seja, e aí a alegria sua, você pode ter certeza, que vai ser completa, tem luta, tem dores, tem tantas coisas, tem, mas, vai ter a alegria do Senhor aí, amém, vamos orar, feche os seus olhos, por favor, em nome de Jesus, tome uma decisão aí, no fundo da sua alma, veja, o que você vai fazer, para você condicionar a sua mente, a levantar de manhã, e a primeira palavra que sai da sua boca é, eu te amo Jesus, Senhor, o dia é teu, Senhor, santifica meus passos, meus olhos, minha mente, minhas palavras, dirija-me, em todo este dia, seja glorificado na minha vida, meu mestre, meu amor, meu Senhor, condiciona a sua mente, ah, se alguém brigar com você, você fazer de tudo, para que aquela pessoa, entenda que você não tem nada contra ela, e não quer nada de confusão, quando depender de vós, tem de paz com todos, e sobre paz, nós vamos falar na terça-feira que vem, reirene, urabá surre camai, condiciona aí, sobre você e seu esposo, você e sua esposa, irmão, quem erra, quer perdão, irmão, por favor, quando você erra, você quer perdão, então ofereça perdão, irmã, quem erra, quer perdão, então ofereça perdão, condiciona aí sua mente, coloca o amor, como um alicerce, e põe o tijolinho da alegria aí, aleluia, tem mais motivo para sorrir, tem mais motivo para alegrar, aleluia, nosso nome está escrito, no livro da vida, 10, 10, 19 de Lucas, alegrai-vos muito mais, por terem os vossos nomes, arrolados, no livro dos céus, parabandarai, aleluia, aleluia, Senhor nosso Deus e Pai, eu preguei Senhor, a palavra, trouxe as palavras, falei o que o Senhor nos inspirou, para esta noite, agora meu Deus, ajuda cada vida, que recebe a palavra, que quer viver esta palavra, que quer meu Deus, que o teu Espírito Santo, produza o fruto do amor, e da alegria meu Pai, abençoa, tira toda a ação do mal, contra esta pessoa, todo o princípio de depressão, todo o princípio de angústia, e tristezas, que querem roubar, a alegria desta pessoa, tira agora, visita pela internet, faça milagre, tira o peso, tira o abafamento das trevas, e traga a bênção, traga regozijo, traga a presença do Senhor, a tua palavra, ela é muito fiel Senhor, e a tua palavra diz, que na presença do Senhor, aleluia, existe abundância de alegria, em sua destra, existem delícias, perpetuamente, Salmo 16, e versículo 11, então a tua presença, seja abundante neste lugar, a tua presença, seja abundante, nesta vida, que ora, neste momento, em nome do Senhor, em nome de Jesus, aleluia, venha abundância de alegria, venha as delícias eternas, desfrute agora, crente, receba a cura da alma, receba a cura da mente, receba o alívio dos céus, a libertação de pensamentos contrários, receba a bênção, da presença viva, do Espírito Santo, do Espírito Santo, em nome, para a glória, de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, quem recebe, diga amém, e aplauda o Senhor, diga, eu recebo, em nome de Jesus, quem quer, que prosseguamos, com o seminário, glória a Deus, nós vamos entender, algumas coisas, simples e tão maravilhosas, vamos orar, pedidos de oração, pelo nosso WhatsApp, oração para a Dalva, prima, da PET, depressão, está vendo, tanto que é importante, essas palavras, e essas pessoas, estarem aqui conosco, quem sabe, você pode encaminhar, esta mensagem, se ela não estiver, vendo, ouvindo, oração, por Luiz Guilherme, Yara, de Londres, suspeita de Covid-19, e a família, do nosso irmão Eduardo, lá na Irlanda, todos curados, para a glória, do nosso Senhor, aleluia, vamos orar, creio, Ivair T. Anjos, cura, libertação, salvação, Solange Silva, câncer de mama, Nara Cristina, libertação, salvação, José Inácio, Simone Pescara, e Ana Clara, também, João Batista de Souza, cura de sinusite, creio, Cristiano Júnior, libertação, salvação, Lucas Henrique, Maria Vitória, libertação, salvação, Deiva Madalena, restauração de saúde, Orlando também, e vida financeira, Brenda, libertação, salvação, Cristiano, libertação, salvação, Euripa, aposentadoria, irmã Maria Mendes, cura da coluna, Silvana, cirurgia, quinta-feira, Ana, tia da irmã Silvia, e por todos, todos com suspeita de Covid, vai queimar tudo, todo e qualquer suspeita, todo e qualquer mal, oração por Macedo, Paraguai, libertação, por Lucas Macedo, do Paraguai, libertação, salvação, Sofia Macedo, Caldas Novas, Carol, restauração do seu lar, Jandiro, Daíro de Milson, João Vitor, Silvânia, restauração da saúde, libertação, Dereck, Jéssica e Felipe, Matias de Oliveira, libertação, salvação, Irmã Maria Nilde, angústia no coração, depressão, Cristiane Menezes, está com gestação de risco, está no hospital, com sangramento, vamos crer no milagre, 45 pelo Face, 41 contas pelo Youtube, 258 pessoas aproximadamente, pela internet, conosco, vamos orar? Creia, 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 simplesmente, creia, mas olha, manda o seu testemunho, pelo WhatsApp, faça um vídeo de um minuto, um minuto e meio, não seja covarde com o que Deus tem feito, é necessário testemunhar, amém? Você que está enfermo, levanta a sua mão, eu digo que há poder de milagres na sua mão, que glorificam somente o nome do Senhor Jesus Cristo, e quando você colocar as mãos, impuser as mãos, sobre o local da enfermidade, ou do seu corpo, sua cabeça, a enfermidade vai desaparecer, no nome de Jesus Cristo, estando aqui, faça a mesma coisa, estando aí na internet, faça isto, e ao passar a mão no local da enfermidade, ou colocar sobre a sua cabeça, vá dizendo, em nome de Jesus eu creio, em nome de Jesus eu creio, no que Ele fez por mim, lá no Calvário, sai a enfermidade, vai orando, e ouça a oração do pastor, cadê os obreiros e obreiras, irmãos que queiram nos ajudar em oração agora? Esse é um momento de milagres, Deus pode agora curar e libertar você, Deus pode agora mudar a sua história, então faça alguma coisa, para que Deus veja, que você está vivo com fé, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu declaro, que estas mãos, elas têm a unção da tua glória, para a cachobadai, porque o Senhor disse na palavra, imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados, estas mãos serão impostas, colocadas sobre os enfermos, a enfermidade vai desaparecer, receba nas suas mãos o poder de milagres, no nome de Jesus Cristo, Senhor nosso Deus e Pai, eu rogo agora, por todas as pessoas, que precisam de um milagre, nesta hora, em nome do Senhor Jesus, este pulmão, do lado direito, você está fanho, o seu nariz, está, como que meio entupido, mas parece que está, parece que não está, é o seu pulmão do lado direito, eu não entendo, mas é isso que Deus está falando, esse pulmão é curado agora, essa pontada, na parte de baixo do pulmão, desaparece agora, em nome de Jesus, receba a cura, em nome de Jesus, sai daí, sai daí, sai desse pulmão direito, agora, e as narinas, sejam abertas agora, como um sinal de Deus, receba, em nome do Senhor Jesus Cristo, receba, oramá, toda obra maligna, contra a saúde de pessoas, em nome de Jesus, sejam destruídas, e aniquiladas agora, toda obra maligna, com galinha, com sangue de galinha, cai por terra agora, desfeita, anulado e cancelado, sem poder, sem poder, sem poder, em nome de Jesus, aniquilado e destruído, em nome do Senhor Jesus Cristo, receba a sua cura agora, não tem espírito de enfermidade mais, vai embora, vai embora, sai dessa pessoa, esse mal estar, que nunca vai embora desse corpo, sai agora, desapareça agora, em nome de Jesus, saia, em nome de Jesus, sai espírito de enfermidade, sai espírito de depressão, sai mal, em nome de Jesus, cada pessoa que mencionamos, os nomes aqui Senhor, e os seus problemas, sejam visitados agora, com cura, o Covid seja eliminado, em nome de Jesus, a suspeita, não exista mais, a cura e a saúde, sobre estas pessoas, a libertação, a salvação, a restauração, da família, em nome de Jesus, cheira a batalha, tira esta pessoa, em nome de Jesus, do coma, em nome de Jesus, tira agora, liberta este Lucas, liberta, liberta, liberta o Lucas, vai dele um grande pregador, do Evangelho, em nome de Jesus, visita, em nome de Jesus, irmã Divina Ivonete, irmã Aparecida, em nome de Jesus, irmã Nildete, irmão Gilberto, irmão Zaltino, visita, vai queimando as enfermidades, vai restaurando a saúde, irmã Geni, irmã Maria Freitas, irmã Ana Costa Castro, em nome de Jesus, vai dando saúde, visita agora, confirma a cura, da irmã Beipe, confirma o milagre, confirma a cura, confirma a saúde, para a Raiane, confirma a saúde, confirma a saúde, para Carla, em nome de Jesus, queima, 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 ei, cada abraço, amai, receba a cura dos seus rins, agora, em nome de Jesus, está ruim, está ruim, está muito ruim, mas o Senhor te cura, receba, receba a cura dos dois rins, em nome de Jesus, ei, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba, receba a cura, receba a cura, receba na cara e nos nervos, nos ossos, na pele e no sangue, receba a cura receba a cura, receba receba no coração, em nome de Jesus, receba receba, da cabeça aos pés, receba a cura, sai da coluna a enfermidade, saia infecção, inflamação volte agora a coluna ao seu normal, receba a cura receba a cura, coração dói mas não doerá mais, receba a cura receba o milagre, receba receba, creia, receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus cadavra vasso Deus vai curar do fogo selvagem lupos e daí vão nascer o médico não tem cura, mas Jesus tem receba a cura do lupos sai daí fogo selvagem das trevas é no nome de Jesus é no nome de Jesus sai demônio da enfermidade é no nome de Jesus é no nome de Jesus creia e se alegre agora com a sua cura, receba receba, receba receba, receba e eu digo em nome do Senhor Jesus Cristo e para a glória única dele, você está curado você está curada você está livre você está abençoado e o seu joelho do lado direito atrás está curado também receba, receba 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 abre a porta financeira manda o socorro manda a cura confirma a porta aberta confirma a surpresa confirma a resposta que esta pessoa precisa traz essa câmera aqui meu filho, por favor aleluia aleluia você fez uma prova com Deus eu vou assistir esse culto pela internet se Deus ainda tem alguma coisa comigo ele vai usar aquele pastor para falar comigo e eu vou para a casa dele e vou servir ele anasso braxai Deus te diz eu te amo eu aceitei a tua prova e a minha parte está feita aleluia 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 vai adorando o Senhor e os milagres sejam confirmados sempre para a glória de Jesus aplauda ele e diga eu me alegro no Senhor glória 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 se você tiver coragem escreva aí no Facebook não é humilhação eu sei que você pode ficar constrangido mas escreva aí sou eu e agora eu sou de Deus escute meus irmãos próximo culto da equipe amarela domingo 8h50 da manhã culto de ceia amém amarelo ouro quem amarela o ouro aí e equipe próxima quinta-feira laranja equipe laranja tá bom olha lá olha que coisa gostosa bolo gelado 2h50 caldo de milho quente 3h50 pronto Deus abençoe a todos amém Deus abençoe todos que estão pela internet que Deus seja com todos vocês estamos juntos curva sua cabeça levante sua mão é hora da bênção apostólica e saiba a bênção apostólica é o selo de Deus para tudo que ele fez no culto é o selo de Deus na sua vida amém curva sua cabeça o amor de Deus nosso pai a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós aqui com toda a igreja na terra até a eternidade na nova Jerusalém de Deus e vendo e vivendo com nosso Senhor e Salvador Jesus os que recebem creem vão dizer amém tome assento como de costume ninguém saia por favor todos assentados para a gente fazer aquela saída normal internauta não se esqueça não é o dinheiro não é a fama não é o casamento não são as coisas que nós tanto pensamos que se conquistarmos seremos felizes não é a presença de Deus Salmo 16 11 na presença de Deus há abundância de alegria procure ser cheio procure ser de Deus e o Espírito vai produzir o fruto e você viverá no Espírito pode ter certeza Deus te abençoe